Olá meus amores, tudo bom? Gente, eu tive uma ideia aqui, eu espero que dê certo. Eu fiz outros vasos daquele, lembra? Que eu fiz dos morangos? Se você não lembra do vaso de morango, é só clicar nesse card agora aí, ó. E aí você vai lá assistir, tá bom? Então, aí eu fiz outros vasinhos, tem até outro lá que tá secando. Eu achei muito fofo, dá pra plantar muitas coisas legais. Eu ainda não fiz o buraco não, mas eu vou fazer um teste aqui. Bom, uma época da minha vida eu tentei fazer bolo confeitado e aí eu comprei muitas peças, né? E aí eu não uso mais. E eu vou tentar fazer uma massa aqui pra gente poder confeitar o nosso vaso, tá bom? Vou preparar uma massa de rejunte bem mole e vou tentar aqui. Vamos ver o que que dá. Então, eu coloquei aqui, ó, mal sei colocar isso, gente. Eu não sei. Porque o que que acontece? Essa aqui vem menor do que essa peça aqui que encaixa o bico. Então, chega aqui e prende. Aí eu não sei se tem que cortar, o que faz, eu não sei, não sei. Pra você ver o meu grau de querer tentar fazer alguma coisa. Aí eu cortei um pedaço aqui e encaixei, vamos ver. Talvez saia aqui pela culatra, mas... Vamos lá. Coloquei a massa de rejunte, coloquei água e agora eu vou preparar aqui, né? Não pode ficar muito mole. Vou tentar assim, nessa consistência, ó, de... Ó, é que não cai, né? Da colher. Vou tentar. Se não der, eu tiro e coloco mais... Faço mais dura. Gente, tá armando uma chuva aqui. Eita. Tá armando uma chuva. Tinha dado pausa, mas aí eu vou mostrar colocando aqui. É porque eu tô com pouca carga na... Bom, vou tentar com esse pouquinho aqui, tá? Eu quero ver se vai ter a forma lá no... Na peça. Bom, eu molharia a peça pra poder fazer, né? Ó, sair tá saindo, né? Vamos ver aqui. Eu molharia a peça pra poder agarrar, mas... Vamos ver. Se quer pitanga. Vamos tentar aqui uma flor. Uma rosinha. Será que vai colar, gente? Vamos tentar fazer as pitangas, então. Acho que não, né? Ali já vai ficar meio... Estranha. Vamos tentar... Nem sei fazer nada, gente, com isso. Ó, então acho que deu certo. Agora o negócio é colar, né, gente? Tô tentando aqui, gente. As rosinhas. Olha. É pra fazer em todo ele... Ou só na frente, tá? Igual eu fiz o outro. O que vocês acharam? Maneiro, né? Então, vocês que sabem confeitar aí, façam, gente. Dá pra fazer um monte de coisa. Por favor, façam. Me mostrem. Vou tentar fazer agora a florzinha mesclada, tá? Pra ela escorrer... Até lá embaixo. Até lá embaixo. Pronto. Agora eu vou colocar a massa. Vou colocar com a mão mesmo, pra mim é mais prático. Tomara que dê certo, né? Porque quando a gente faz bolo, é mais ou menos assim que a gente faz. Ou, aliás, a gente não, né? Que fazem. Vamos lá. Eu tirei tudo porque eu ainda tô treinando aqui, gente. Acho que tá muito... É... Dura. Ai, é uma droga, viu? Viu? Mais ou menos, gente? Então, façam aí as rosinhas, tá? Meus amores, ó. Como é que ficaram os vasinhos, ó. Vocês sabem que eu não sei confeitar, né? Então, aí eu queria que vocês fizessem alguns e aí vocês me mostrassem, tá? Coloquei umas pedrinhas, tá vendo? Umas pérolas. Aqui também. Ó, aí em volta eu passei um pincel com rejunte, pra ficar com essa textura assim. E agora eu vou pintar, né? O lado de fora. E... Pra gente ver como é que fica. Agora o problema é escolher a cor do lado de fora, né? Que eu gosto das cores escuras. Eu tenho aqui um betume. Eu vou tentar fazer... Vou ver se aqui pega direto. Só um teste, pra ver como é que fica o betume no cimento. Se pintasse ele todo de branco, primeiro, e fizesse, de repente, com betume, ia ficar maneiro. Mas acho que nem ia combinar tanto assim, né? O... A cor... Assim, a cor do betume, né? Se eu fizesse ele todo de madeira, com esses detalhes. Não sei, sei lá. Bom, eu vou passar um pedacinho só pra gente ver como é que fica. Se for direto no cimento. Eu não tenho noção de como ficaria. Peraí. Vamos ver. Aqui. Eu acho que... Não fica legal, não. Ele pode ser envelhecido com betume, eu acho, sim. Se passar direto. Ó. Deixa eu ver com o pincel. Se vai dar melhor. Vai acabar ficando preto aqui. Mas aí eu posso passar água a raiz. Pra clarear. Não sei. Vamos ver. Deixa eu pegar a água a raiz aqui pra gente poder ver como é que ficaria. É. Tirando um pouco do excesso... Vai parecer um marrom. Olha. Vai parecer madeira, sim. Eu vou pintar ele todo de betume, tá? Já comecei mesmo? Então... Pra gente ver como é que fica depois. Desisti do betume e passei o rosa por cima. Tava muito feio. Ai, meu Deus. Não melhorou muita coisa não, mas... Olha. Sei que vocês vão melhorar aí, gente. Sou boa na pintura, não. Tá? Meus amores, esse é o final do nosso vídeo. Esses dois vasinhos aqui vai lá pra minha mãe. Aquele de morango também. Eu não plantei nada porque pra mim não sujar. E também eu não tenho terra. É... Eu preciso comprar. Então é isso aí. Eu espero que vocês gostem. Saí do preto e branco, viu? E... Espero que minha mãe goste também. Bem simples. Mas aí a gente vai inventando aí, né? Mãe, a senhora que é boa aí? Confeiteiro, ó. Viu? Uma boa ideia pra senhora fazer uns vasinhos. Um beijo. E é isso aí. Eu espero que vocês gostem. Deixem uma mensagem aqui nesse vídeo. Curtam. Deixem o joinha também, tá bom? Beijo grande, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.